Salve, galera! Eu sou o Thiago Foguete e o vídeo de hoje é uma parceria com a Storm Card Games. Você sabia que a Storm Card Games está na MypeCard? E o link você acha aqui na descrição do vídeo. E ainda tem mais! Usando nosso cupom Foguete05, você ganha 5% de desconto. Não deixe de aproveitar e, é claro, quero lembrar vocês sobre o calendário da Storm. Nesse mês de março tem muita coisa boa acontecendo. Vou lembrar vocês aqui para os destaques. No dia 5 de março tem Liga Storm Pauper. Exatamente! Então já reserve a sua vaga. E você que quer participar do nacional, tem nacional de todos os formatos aqui na Storm. Tem classificatório para o Pioneer, tem classificatório para o Modern e tem classificatório para o Pauper. No sábado, no dia 11 de março, tem o classificatório do Pioneer. E no dia 19 de março, vem aí o classificatório para o Modern. E é claro que no dia 26 de março, tem o classificatório para o Nacional Pauper. Então, entre em contato com a galera da Storm e já reserve a sua vaga. E bora assistir o vídeo de hoje. Bora para a nossa primeira rodada. Vamos mandar aqui um bom jogo para o Joe. Mandar aqui um bom jogo. Vamos ver como está a nossa mão aqui. Mãozinha bacana. Vamos skipar. Não sei o que ele vai estar jogando. Ah, Monored. Será que está de Killfiend de novo? Caraca, velho. Sempre essa danadinha da Monaster. Essa match é meio complicada. Ela não é impossível. Ela só é um pouco complicada. Vamos tomar um... Mutagenic? O que é isso, Joe? Que agressividade é essa? Dois Mutagenic? Cara, eu nem fiz... Mano, eu estou a 13. Não entendi essa play, não. A Sarulha aqui... Esse Joe está muito ousado. Esse Joe é um menino muito ousado. Vamos lá. Ah, mas é sério, velho. Mana está a 13. Vai. O que é isso, cara? Não precisava dessa agressividade, não. Se alguém ficou sem... De bye, eu não sei, mano. Não sei se teve algum bye. Aí tem que ver com a pessoa, Soragnos. Mato no bicho. Fala, Foguete. Meu adversário está jogando com outro. Alô, Palolos. O que você está aprontando aí, Palolos? Manda mensagem para ele, Ever. Se ele não te responder... Você pode pôr os dois a... Quando der 10 minutos, você pode pôr o dois a zero para você. Agora a gente toma aquele end de festivis. Lava da arte. Barry Allen, está criado. Bora. O Joe está no Monohead Control aqui. Já estamos a 8. Eu vou fazer aqui. É barra 4. Às vezes tem outra pessoa. É ruim, não é ruim. Para nem ver. É verdade, já aconteceu. Fez montanha. Fez um Reckless. Madeira fecha aqui, mas está off. Vamos ver o que a gente compra aqui. Mana. Vou fazer aqui. E aqui. Tipo, eu vou ter mana... Eu não vou ter mana infinita, né? Eu tenho só duas barreiras. De mais duas barreiras para ter mana infinita aqui. Eu acho que a gente não vai sobreviver a tudo isso, não. Faz a criatura. Beleza. Não vai bater nesse turno. Eu precisaria comprar um Endway aqui, ó. Um Endway. Vai. Um Endway. Não. Eu posso transmutar para alguma coisa? Posso transmutar para Pulse? Não sei para que eu vou transmutar, mas eu vou transmutar. Era duas azul. E aqui. Posso transmutar aqui para Pulse, né? E ganhar uma vida, talvez. Vale a pena. Eu pago três, volto a Sarul e faço a Sarul. É isso? Eu faço o próprio Drift? É que não vai adiantar muito, né? Posso transmutar para outro Exibane? Também não vai resolver o meu BO. Estou pensando se eu transmutar para um Lead. Se tiver mana sobrando, eu vou gerar mais duas. Acho que eu vou fazer um Lead aqui. Acho que eu vou transmutar para Lead. Pega outro Drift. Não, mas eu não tenho mais mana azul. Não tenho mais mana azul. Para Pulse? Fala zero. Pulse para ele de novo. Não sei se é tudo isso que a gente quer. Eu vou comprar umas cartas. Tá. Um. Três. Quatro. Ah, não peguei a Saruli? Ei. Dex. Oh, Mol. Porque eu vou ficar com poucos bloques, né? A gente está bem próximo de morrer. Era para ter uma criatura a mais nessa board. Além de ser uma criatura a mais, era uma criatura a mais barreira, né? Mol sacaneou aqui. Não deu falei para quatro. É, começar a perder não, não é foda, mano. Mais. Looting. Acertou um kill fim de uma montanha. A galerinha vai ganhar Atropelar. Já me complica bastante. Comprar mais uma. Muito obrigado a dar dois bloques aqui. Eu estou defendendo cinco. Está vindo nove. Não faz muita diferença. Colocar. Tomando. Matou X-Bane. Aqui acabou, né? Acabou ali no dano já, eu acho. Quatro, ele passa dois, seis, ele passa mais um, sete. Eu vou a um de vida e com uma criatura em jogo, é isso? É. Não tenho o que fazer. A sarulha que eu não peguei fez falta. Criatura. É. Era isso, então vamos para o G2. Tem gafe você vai jogar também. Bom, nós queremos um, dois, quatro, cinco, seis, sete. Nós temos que tirar seis cartas. Já tiramos uma. Duas. Três. E aí, eu vou tirar aqui. Para um Ripping the Graves. Posso tirar ele. Tem. Pus. Caraca, mano. Tem nada para tirar aqui. Tirar um Orochi. Tirar esse. Tirar o Ripping aqui. Posto um. Vou tirar aqui. Vamos assim. Começar. É uma match bem complicada para a gente. Uma mana só. Não dá para equipar. Uma mana só de novo. Dois denos de vida. Caraca, eu preciso comprar uma mana. Eu vou equipar essa mão aqui. Tirar aqui fora. Não façam isso em casa. Aqui eu sei que eu vou comprar um terreno daqui a pouco. E aí a minha mão fica bem boa. Aqui eu posso ou ser muito punido porque passa sem terreno. Ou eu posso ser muito beneficiado por arriscar esse tipo de mão. Vamos ver. Vamos ver. Qual vai ser. Não sei o que está acontecendo no mall todo o tempo. Terreninho para a gente? Não. Terreninho. Então vamos ganhar uma vida aqui. Bater. Tá carregando. Fizeram para ti de boas. Mana Morfose. Tá diferente, hein, Joe? Tá atropelante. Tá comprando cartas, mano? Tá bom. Tá meio esquisito, hein? Agora que a gente compra um terreno para fazer o Indy Way. Não. Nada de terreno. Então vamos bater dois aqui. Será que eu vou ser punido? Por não achar a Land? Tem quatro na mão ainda. Bateu um. É agora que a gente compra mana. Qualquer coisa que gera mana, deck. Não. Esse tipo de gerar mana. Bateu dois. Deu doze minutos. Não teve oponente, mano. Pode pôr dois a zero. Lava a Dart. Duas manas. Tô esperando saber que horas que vai acabar a minha brincadeira. Dois terrenos. E eu querendo um aqui só. Eu te ganhei o seis de vida. Será que ele vai ficar para bloque? Não. Vai bater, né? Apertou. Nosso turno. Ah, caraca. Vamos bater. Vamos bater. Pelo menos é um drop e um que eu consegui acastar. E ganhar mais três de vida. Tá até engraçado esse G2. Passamos de Monogreen Agro. Ou nem tão agro assim. Fez um Looting. Ele tá comprando bastante cartas. Nem parece que tá de Monohead. Cartão Lava Dart. E uma proteção. Outro Holdarim. Fez a Mana. Mana Morphose. Mana Morphose. Monastério. Ainda bem que o Monastério veio depois de toda essa brincadeira aí. É agora. É agora que vem a floresta. Ah, aqui eu vou dar um Bloque. Ele já tá com muito consistente comprando cartas desse jeito. Tá doido. Exato, Tolara. Não faz nem sentido. Muita gente que não vou darem? Nem ligo. Muita gente que não vou darem. Tá bom. Vamos a 20 de vida. Ele tem zero na mão. Vai, deck. Deque. Aê, deck bonito. Windyway aqui para criaturas. Vamos bater. Gente, é agro. Ele já tá a 9. Próximo turno eu vou fazer 3 criaturas. Vamos tomar 4. Aí eu vou parar de bater. Provavelmente. Ih, ele não comprou mágica. Liga Pauper Martesana. Muito boa noite. Muito obrigado pela raid. Não sei se vocês vão me entender. Mas muito obrigado. Muito bom ter vocês aqui. E parabéns pelo evento de ontem. Eu assisti uma boa parte. E foi muito, muito da hora. Muito, muito legal. E aqui. A gente faz um belo bloco. Tira uma. Faz uma kill. É um Ranger. Um Sela. Um Bater. Estão todos muito bem-vindos. Mais de 600 jogadores. Sim, cara. Foi top. 614, pra falar a verdade. Foi muito da hora. Bater 2. Ele vai a 7. Já pensou um evento com 600 jogadores? Que louco, mano. Vamos virar aqui. Tron sendo campeão. É mais da hora ainda, eu acho. Fazer um bloquizinho aqui, ó. Maroto. Tem duas na mão. ver o que ele comprou ali. O que ele comprou ali. Lava d'arte. Lava d'arte no quê? Na Kyriun. Desvirar aqui. Matou a Kyriun. Exato, mano. Tem GP que não dá isso de gente. Acertou o Mutagenic. Duas na mão novamente. Duas na mão novamente. Três manas. São muitas manas. Ah, ele vai recapitular o looting. Comprou mais duas. Você vai descartar aí. Montanha e Killfiend. Dizem que no GP Rio dava 700 pessoas. Caraca. Mas era... Mas isso era pauper? Claro que não, né? Três? Acho que eu vou tomar três aqui. No evento todo. Ah, só se for. Vamos a 13. Fazer minha mana. Acho que eu vou bater dois. Mas ele queira trocar ali. Não sei. Vamos ver qual vai ser a play dele. Talvez eu devesse ficar pra bloco. Mas ele tá a sete. É tentador demais. Tirar uma. Aqui. Aqui eu posso gerar mais uma mana, né? Até passar. Não gastou. Achei que ele fosse dar o Lava Dart ali. Não gastou. Tá comprando uma e descartando uma. Beleza. A gente sabe se terá CCG em São Paulo perto das suas... Ah! Teve Pioneer perto cento e poucos. Quase uns duzentos quilômetros, Elpho Man. Perto? Eu não sei não, cara. Bekle. Não sei que tanto que é perto. Voldaren e Mutagenic. O Baldão jogou. O Baldão tava na final. Não fez o Mutagenic. Ah! Não pode fazer o Mutagenic. Dramana. Eu posso transmutar aqui. Fazer um lead. O cara joguei ali pra fora, né? O cara duas criaturas. Joguei o Pulse fora. Tá gerando quantas? Três. Três. Se eu virar mais uma. Quatro. Cinco. Seis. Ele entra gerando mana. Dá mana infinita já? Não, né? Porque aí quando ele entrar ele vai gerar uma, duas, três, quatro, cinco. Eu transmuto. Cinco. Eu tenho que fazer o outro. Vou tentar fazer uma play aqui. Vamos lá. Vamos ver se vai dar. Tirar aqui. Vermelha. Tuk, tuque. E tira uma. Vira aqui. X-Bane. X-Bane tá gerando cinco. Uma, duas, três. Verde e duas. Azul. Pra X-Bane. X-Bane pra seis. Azul. Azul. E verde. Transmultar aqui. Eu posso ter mana infinita, mas o que vai me adiantar, né? Eu vou ter que fazer pra outro. Eu tirei... Eu tenho um pulse. Vou fazer pra drift. Mais três. Mas sobram duas manas, só. Posso fazer pra pulse aqui. Fazer aqui. Vamos a dezoito. E... Vou passar. Tive aqui em campo. Você desce o pioneiro. Você não tem. Hi, eu tirei, mano. Você acredita? Tirei. Achei que eu não fosse precisar. Mas agora eu posso transmutar... Pra... Não sei pra quê. Mas eu posso transmutar pra alguma coisa aqui. Tipo, lead. Tentar comprar várias cartas. Carreta finitão. Lava dart. Mutagen. Será que eu vou perder aqui? Vai lá, cara. Dezessete. Tô tomando... Cinco. Dezessete. Oito. Tem mais algum aqui? Oito. Tô tomando oito. Com esse mutagenic. Nove, dez, onze, doze. E um, treze. Quatorze, quinze, dezesseis. E um, dezessete. Se ele tiver... Ele tem que ter... Fire Blast. E Bolt. Ele foi a cinco. O meu amigo foguete é o streamer. Ele tem que estar na área sempre. Que isso? Oh! Vixe. Ali dá quatorze. Aquele mate com quatorze. Proteção. Ali dá dano dezesseis. Exato os dezessete. Ah, mano. Aí sacaneou, né? Que isso, cara? Nossa. Dá exato os dezessete. As cartas certinhas na mão. Ficou com zero e bateu dezessete. E eu não posso nem bloquear. Que tristeza. Ah, dezoito de vida tava bom, né? Mas não. Tomamos dezessete. E perdemos o jogo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.